Bom rapaziada, ontem a gente teve o evento do Xbox falando algumas coisas importantes aí, tanto para a Xbox quanto para a indústria, e teve algumas outras informações que foram saindo depois do evento também. É o seguinte, a gente sabe que, né, foi falado pela Sarah Bond ontem, que o Xbox já está trabalhando no próximo hardware, o que é óbvio, né, porque demora muito para ser esse hardware, então eles já vão pensando anos à frente. E aí, a informação que tem agora aqui é que o novo console do Xbox será muito mais poderoso que o Series X. Vamos lá, ela fala a Sarah Bond assim, ó. Também estamos investidos na estrada para a próxima geração. Estamos focados a sério em entregar o maior salto tecnológico alguma vez visto numa geração de hardware, o que torna melhor para jogadores e melhor para criadores e melhor para as visões que estamos construindo. É, eu não, olha, eu não sei se eu acredito totalmente nessa questão desse, o maior salto tecnológico já teve, porque a gente viu que cada vez os saltos tecnológicos estão menores, né, a diferença de geração estão cada vez menores. Tomara que venha um salto tecnológico absurdo mesmo, porque é a gente, né, para avançar. E aí depois foi perguntado para o Phil Spencer sobre isso e ele falou, para o The Verge, Bom, então tá aí, né, galera. A gente já tá vendo sendo falado de nova geração, agora mais abertamente por todas. Quer dizer, a Nintendo não tá falando sobre isso, mas existem muitas informações que tá vindo aí o novo Switch. Mas o PlayStation teve rumores sobre também a questão da próxima geração. O Kojima falou sobre o jogo para a PlayStation 6 e agora a Microsoft falando, né, dos seus líderes falando que já, como já estão trabalhando na próxima geração. Ainda faltam anos para chegar, mas, né, a gente já consegue visualizar o que vai, o que tá vindo por aí.